E aí galera, mais um vídeo aqui no canal Gurida Colônia E no vídeo de hoje pessoal, vou fazer um vídeo aqui lavando a bicicleta E mostrando uma coisa que eu instalei nela Tá aqui pessoal Essa bicicleta Que é a bicicleta da minha irmã, mas Estou fazendo esse projeto E eu instalei um banco de mobilete Banco XR nela Ficou top pessoal Baixei um pouquinho o guidão Um pouquinho inclinado, olha, ele é bem reto E aí vamos Estou fazendo um projetinho aí com essa bike Garupeira né Toca a garupeira Mas então pessoal, pra deixar a bike no talento zera Vamos lavar a bicicleta Eu vou mostrar lavando a bicicleta pra vocês E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Mas então pessoal foi esse o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Deixe seu like e inscreva-se no canal Comente aí se vocês gostam do conteúdo de bikes